Essa expressão, firmes na fé, não pense você que firmes na fé significa você estar parado sem se tremer. Firmes significa saudável. Você deve ter ouvido Felipe Madri falar a palavra santé e a Gisela traduzir por saúde, por saudável. É mais ou menos a mesma ligação da palavra. A palavra firme significa cheio de saúde. Tanto que o contrário de firme é infirmus. Infermo. Daí vem enfermaria, enfermidade, enfermeiro. Firme na fé significa você precisa nesse ano cultivar uma fé sarada. Uma fé restaurada. Você precisa purificar a sua fé. A começar por alguns objetos contaminados que você tem dentro da sua casa. Há pessoas aqui em casa que tudo vai mal na vida porque tem objetos contaminados. Coisas que um dia foram entregues ao demônio. Coisas que receberam orações demoníacas. Porque o demônio tenta fingir e tenta copiar todas as coisas de Deus. Ele tenta fazer milagres. O demônio também pode fazer muitas curas. Muitos milagres. Mas com o objetivo de levar a pessoa a ser cada dia pior. Os milagres do demônio levam a pessoa a ser cada dia mais centrada em si mesma. Mais em si mesmada. Mais voltada para si. Menos generosa. Menos doadora. Por isso que o tema desse acampamento é libertos para servir.